o McGregor coloca que a marinha mais poderosa do Pacífico é a japonesa eu tenho muitas dúvidas a respeito disso mas ele é a opinião dele é a opinião dele mas eu tenho muitas dúvidas a respeito disso muitas dúvidas mesmo e outra também vocês tem que entender uma coisa se houver uma guerra o Japão vai ficar isolado meu amigo vai cortar aquelas linhas de comunicação do Japão da noite por dia olha, vocês querem ver uma coisa? eu sempre falei aqui no Arte da Guerra que o grande problema do Brasil eu não vivia falando pra vocês que o grande problema era o pessoal cortar nossas linhas de comunicação navais, eu vivia falando olha o que fizeram com o Israel olha o que os rutis estão fazendo cortaram as linhas eu sempre falei pra vocês eu falei 1.372.477 vezes a gente tem que tomar cuidado com as linhas de comunicação marítimas que elas são o tubo de respiro de um país olha o que os rutis fizeram com o Israel cortar as linhas de comunicação agora já tá difícil, cara é, mas fizeram bloqueio naval, cara os rutis reescreveram a história da marinha, cara eu acho assim o feito naval mais fantástico desde o ataque a Pearl Harbor eu acho que desde o ataque a Pearl Harbor que não se fazia um feito naval tão fantástico quanto esse dos rutis é fantástico eu acho que desde o ataque a era naval a Pearl Harbor você não viu uma coisa tão fantástica em termos, tão inovadora em termos de guerra naval não sei se o Hezbollah atacou, gente eu não sei eu sei que o Hezbollah tá atacando muita coisa em Israel e eu sei também que se o Netanyahu entrar no Líbano vai ser o fim dele não, o Frente Nacionalista foi, na minha opinião foi o feito naval mais inovador desde o ataque a Pearl Harbor em 1941 eu nunca vi uma coisa tão inovadora e a gente não aprendeu nada com isso